Música Na década de 60, Silvio Tendley foi um cineclubista militante. Chegou a presidente da Federação Brasileira de Cine Clubes do Rio de Janeiro. Por causa da ditadura, no início dos anos 70, se muda para o Chile, depois para a França. Onde estudou com Jean Rouch, um dos maiores documentaristas franceses e fundador do gênero cinematográfico chamado de Cinema Verdade. Silvio Tendley foi o diretor, entre outros, de Django e usando JK, dois documentários premiados e reconhecidos internacionalmente. Silvio Tendley é o nosso entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Silvio Tendley, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, é um prazer. E também aos nossos convidados, o Thiago Dominic, jornalista, o João Cláudio de Sena, diretor de documentários, o João Carlos, educador e o Chico Toledo, documentarista. Silvio, você acaba no cinema, mas antes disso você milita bastante no movimento cineclubista. Por que o cineclube hoje não tem a força que ele tinha naquela época? Olha, os meios mudaram, quer dizer, eu até quero fazer uma reflexão, porque eu acho que o cineclube voltou. A diferença é que na minha geração o cineclube foi a grande escola de cinema, quer dizer, nós não tínhamos escola de cinema no Brasil. Você tinha, em 68, duas ou três, você tinha a ECA aqui em São Paulo, você tinha a UF nascendo no Rio de Janeiro e uma em Belo Horizonte. Então quem quisesse fazer cinema tinha que ser um autodidata. E aí o cineclube é o grande ponto de discussão do cinema, o grande ponto de encontro, de discussão das ideias. Então eu acho que ele é fundamental na formação de uma geração de cineastas. Depois com as novas tecnologias, com o próprio surgimento do VHS e tal, as coisas foram ficando mais caseiras e a gente não precisava mais ir na sala de cinema alternativa para ver os filmes clássicos que a gente gostaria de ver. Eles já estavam chegando às nossas casas. Até esse momento presente em que as pessoas percebem que os filmes existem, mas o que não existe é o debate. Então o cineclube volta a ser importante, porque ele volta a ser um ponto de convergência, de debate, de aglutinação de futuros cineastas. Mas você vai parar na França, você estuda lá com Jean Rouch? É, eu fui, primeiro eu fui para o Chile, eu saí do Brasil em 1970. Eu tinha tido um processo político um ano antes aqui no Brasil. Você sai, tipo, isolado? Não, eu tive um processo em 69, por circunstâncias familiares eu consegui me apresentar, consegui escapar do IPM que eu estava metido. Até meu último longa-metragem, Utopia e Barbária, eu dedico ao brigadeiro que me salvou dessa rabuda, o brigadeiro Afrânio Guiar. O mundo todo tomou consciência do aqui e agora. Não, estou aqui e agora. Não vou esperar que se faça uma revolução, não vou esperar ficar rico, não vou esperar chegar o Messias. Não, eu vou fluir o que eu tenho na minha frente aqui e agora. E isso realmente desmantelava toda a estrutura. Do capitalismo, do socialismo, enfim, tudo. E eu tive esse problema, fiquei aqui no Brasil, tive prisão domiciliar e tal, mas graças ao brigadeiro Afrânio eu não apanhei, não fiquei preso fisicamente, num processo que muita gente foi presa e torturada, mas eu consegui escapar. Saí dessa e fiquei aqui no Brasil zanzando que nem barata tonta. Eu via meus amigos ou morrendo de drogas ou morrendo de tiro. E a gente não sabia o que fazer, eu não queria, eu percebi que a luta armada era uma furada, que eu não ia jamais ter coragem de pegar um revólver. E eu também não queria me drogar, então eu queria viver. E aí eu vi um dia a notícia, eleito no Chile, o primeiro marxista leninista da história, Salvador Allende, eu falei, eu vou para lá. E aí fui, fui viver a experiência do socialismo com liberdade. Foram os anos mais felizes da minha vida. Em 72 eu resolvi estudar cinema. Por que mais felizes? Tinha cinema já nessa época? Tinha, eu fazia cinema, eu fiz um filme chamado A Cultura Popular, VAR, em que eu abria com uma frase do Regis Debré, a que arrebatasse da burguesia o privilégio da beleza. E aí eu vou para a França para continuar estudando cinema, por contatos, eu tinha um contato com Pierre Cast, que era um cineasta francês, muito ligado ao grupo da Novelle Vague, e que ele tinha contato com o Brasil também, ele tinha sido casado com uma brasileira, e essa brasileira me deu um contato com ele, eu fui encontrá-lo em Paris, e na verdade ele estava com saudade dela, quando eu falei, eu estou aqui com o bilhete da Fernanda e tal. Aí ele falou, vem me ver agora. Eu falei, eu fui, era uma carta de apresentação. Isso aqui é o Silvio, meu amigo e tal. Meu querido amigo. Ajuda ele. E aí ele me botou em contato com o Jean Rusch, e o Jean Rusch me matriculou na escola dele, eu tinha uma escola, o Museu Guimé, que era o cinema aplicado aos cinemas sociais, documentário aplicado aos ciências sociais. E aí ele me inscreveu nessa escola, que permitiu legalizar a minha situação na França, eu consegui meu visto de residência, minha carta de residência, e o Jean Rusch me ajudou dessa maneira, depois assisti algumas aulas dele. Mas eu nessa época não era muito ruchiano, não. Não? Por quê? Não, porque o Rusch... O que tinha no cinema dele que não te atraía nesse período? Era o cinema antropológico, era o cinema despolitizado. A minha praia, a minha viagem, era o cinema político, era usar o cinema como veículo da Revolução. Agora, você achava que o cinema era um instrumento, era questão política, mas você se espelhava em que tipo de cineasta? Eisenstein? Qual que era a sua referência? O mais documentarista. A sua referência. Era o Chris Marquera, era o Jorge Zivins, não eram muitos políticos, mas queriam falar de Brasil, o ciclo daquele cinema, do Thomas Farkas, aquele filme Brasil Verdades, o Sérgio Muniz, o Geraldo Sarno, o Paulo Gil Soares. Eu via aqueles filmes e dizia, esse é o cinema que eu quero fazer. E claro que o Eisenstein era o sonho, mas era um sonho que a gente achava que só ia realizar o dia que chegasse o socialismo. Porque contar aquelas histórias Eisensteinianas é só com grana por trás. O Houthiin radio O Houthiin radio O Houthiin radio Os documentaristas da Turma do Cinema Novo, como que era a sua relação temática? Eu tinha uma relação pessoal muito boa com o Joaquim Pedro de Andrade. Eu gostava muito do cinema dele, inclusive os documentários, nem todos políticos, mas literários, né, quase? Literários, mas ele era poético, mas ele também era político. Ele tinha, eu reputo como um dos melhores filmes da minha vida, Os Inconfidentes. Os Inconfidentes do Joaquim Pedro é uma obra-prima, que o Brasil, infelizmente, conhece pouco. Ele disse que o Rio de Janeiro se levantava certamente, que já contava com a ajuda da França. Só estava esperando o apoio de Minas. Eu respondi que não era possível, que era tudo mentira, pois mesmo o governo mais frio, de pedra, deixaria de agir num caso desses. Ainda mais um governo ativíssimo e de fogo, como é o atual. É engraçado você ter essa empatia do Cinema Novo, justo com o Joaquim, e nessa atuada dele, vamos dizer, literária, poética, não tão explicitamente política, que é o que te agradava, né? É, porque, na verdade, o Joaquim também era aquele cineasta com paciência pra gente. Eu, quando frequentei o Mã, ele tinha um curso de cinema lá e o Cosme me deu uma bolsa. Era um curso que eu frequentei com o Ronald Monteiro. E o Joaquim, ele dava aulas também, topava falar, passou pra turma da gente o Macunaíma, que não tinha sido lançado ainda. Então, ele tinha paciência, fez exercícios com a gente de como filmar um plano do Macunaíma, as soluções que ele arranjou e tal. Ele repetia com a gente. Então, ele tinha simpatia, ele tinha essa coisa política. E ele, nesse momento, ele foi preso, ele foi acusado de pertencer a uma célula do Partido Comunista. Então, tinha toda essa coisa que misturava e que eu curtia muito. Simpatizava. Onde é que tem anta aqui? Sabe que eu descobri rastro fresco de anta, perto ali do cupim do meio? Me dá um pedaço da cor. Pra quê? Também vou fazer armadilha pra pegar anta. Nem pensar. Isso aqui não é brinquedo de criança, não. Silvio, o cinema no Brasil, o acesso ao cinema no Brasil é muito caro, né? As salas de cinema são pra elite, e você comentou na entrevista que acaba fazendo o seu cinema voltado pra elite. E você também já enveredou pelo caminho da política com o Cristóvão Buarque. Eu queria saber de você, como seria possível ultrapassar essa barreira e levar acesso à população que não tem acesso ao cinema no Brasil? Ele existe, ele é feito de uma forma absolutamente natural e, no meu caso, consentida. Ele estava comentando aqui que o meu filme, o Milton Santos, foi visto em cima de uma laje por uma população, por uma população de periferia. Essa é a forma que eu tenho de que as pessoas vejam, tenham acesso ao meu filme. E eu recebo todo dia alguém me contando alguma história de um filme, que viu meu filme numa sala de aula, que viu meu filme num cineclube, num debate, numa laje. Quer dizer, esses filmes, eles têm uma circulação que não é uma circulação de mercado, mas que é, seguramente, a circulação mais gratificante. Ela não me dá dinheiro, ela me dá prazer. Ela me dá a certeza de que meu cinema tem um sentido de que vale a pena. E esse retorno eu tenho todos os dias. Eu estou careca de encontrar gente que me fala com muito orgulho. Aí, ó, copiei teu filme, eu precisava de uma cópia dele e fiz. As pessoas têm orgulho de contar isso, né? Eu participei de um debate em Sorocaba, que, claro que no debate com jovens, a coisa que mais pinta hoje é a questão dos direitos autorais, common rights, cop left, não sei o quê. E eu falei que eu convivo com isso, que eu sei que as pessoas fazem, que eu não posso fazer nada e que os filmes circulam. E aí, eu falei, olha, eu sei, por exemplo, que o Milton Santos está na internet. Aí, um cara levantou a mão e eu falei, professor, fui eu que coloquei. E aí, eu falei, então, vamos fazer uma foto com o Capitão Gancho, pô. Entendeu? Qual é a saída que você tem? Impedir o cara de fazer uma coisa que ele vai fazer mesmo? Eu vou processar um cara que não tem onde cair morto? Entendeu? Eu tenho que arranjar, a gente tem que arranjar formas de conviver com isso. Tem que arranjar outras formas de financiamento dos filmes para que as pessoas possam assistir agora. Eles não passam, graças a Deus, meus filmes são quantificados nas salas de cinema, mas eles são qualificados nas projeções que tem na periferia. E é isso que me interessa. Eu estou com... Na internet, eu tenho Jango, JK, Glauber, Milton Santos. Queria dizer, em primeiro lugar, que eu me considero um intelectual outsider, coisa que é raro no Brasil, não pertenço a nenhum partido, não pertenço a nenhum grupo, inclusive grupo de intelectuais, não respondo a nenhum credo, não participo de qualquer militância. Teve um cineasta que já me disse que eu inventei o cinema sem câmera. Eu gosto muito de arquivo. Numa das sequências do Juscelino, quando ele vai preso dentro do quartel, ele atravessa o portal do quartel e no copião que nós tínhamos no Brasil, a gente não enxergava nada. Quando atravessava o portão, ficava escuro no copião que nós tínhamos. Quando foi reprocessado nos Estados Unidos e restaurado, tinha o Juscelino cumprimentando todos os soldados antes de ser preso. Isso fez com que o Silvio remontasse o material que já estava em Nova York, trabalhando já na finalização praticamente. Mas ele quis restaurar essa imagem e utilizar no filme. Silvio, qual é a importância das imagens de arquivo no seu trabalho? Total. Total. Teve um cineasta que já me disse que eu inventei o cinema sem câmera. Eu gosto muito de arquivo. É uma coisa que, na verdade, é uma paixão, porque eu gosto muito de história. E eu me lembro dos meus primeiros movimentos em cinema, ainda em 69, por exemplo, procurando arquivos, mexendo, indo às televisões, porque eu gosto muito dessa coisa que o Lúcio descreveu muito bem, que é a questão de restaurar a história, restaurar a memória e restaurar para isso as imagens. Eu acho isso um... Para mim, o cinema que eu faço me dá muito prazer. Eu faço mais para o prazer. Eu devo gastar tanto dinheiro quanto eu ganho em cinema, mas eu preservo arquivos, compro arquivos, vou atrás, porque eu acho que essa memória é essencial para um país. Então, na época em que eu comecei a fazer isso, não existia. E eu fui cascavilhando, conseguindo, e aí consegui fazer os filmes que eu fiz. Agora, eu faço isso com muito prazer. Para mim, não tem nada de doloroso. E esse cuidado que o Lúcio conta aí, eu acho que é um desejo. O cordial JK, também caçado, cumprindo o ritual dos IPMs, passou pelo mesmo caminho que muitos outros brasileiros passariam. Agora, como que você exercita esse faro seu para descobrir as imagens? Com o tempo, você hoje já sabe onde que pode se encontrar as imagens. Mas como que isso se desenvolveu? Olha, eu acho que elas me procuram. Eu acho que as imagens me procuram. Porque, na verdade, quando eu comecei a fazer o JK, o JK nasceu de uma grande mentira. Eu tinha um amigo meu, o Hélio Paulo Ferraz, que era um grande empresário da Vista Naval. Ele tinha uma produtora de cinema. Irmão do Búsa Ferraz, né? Irmão do Búsa. Eu fui colega de turma do Búsa no Andros. A gente era amigo. Eu e o Búsa. E o Hélio era aquele irmão mais velho do Búsa, que eu acabei convivendo também. A gente se frequentava e tal. E quando eu voltei para o Brasil, em 76, eu vim com essas minhas ideias de fazer cinema político, não sei o quê, documentário. Meu cinema era cheio de marmães. Era tudo complicado. Em plena ditadura militar, você querer fazer um filme político, documentário, que não é um gênero que atrai público, e conversar com um amigo que é rico, que é burguês, que é um empresário e que quer te ajudar. E aí o Hélio falou, olha, eu te ajudo, eu produzo um filme seu. Agora, eu não vou fazer filme para perder dinheiro. Eu não vou fazer filme Bicho Grilo. Vamos arranjar um tema legal. E aí a gente chegou à conclusão, isso aí foi final de 76, e o que tinha de notícia no Brasil tinha sido o enterro do JK. O JK havia morrido há pouco. Em agosto. Havia morrido em agosto. E todo mundo contava que foi a manifestação política mais importante que teve no Brasil nos últimos anos. O JK estava fora do poder desde 1960. Tinha sido cassado em 64, no ostracismo. Em 76, as pessoas não quiseram saber se ia haver permissão, se não ia haver permissão, se podiam manifestar. Foi para a rua. Foi todo mundo para a rua, do Rio de Janeiro e Brasília. Então, nós dois chegamos à conclusão. É um bom gancho para a gente falar de política, de Brasil e tal, isso foi do JK. JK não chegou a completar 74 anos. No dia 22 de agosto de 1976, se o Opales patifou-se contra uma carreta na Via Dutra. O corpo foi levado ao aeroporto, nos ombros de uma multidão que há anos não manifestava sua emoção nas ruas. Eu falei, Helio, antes de fazer o filme, vamos ver essa imagem, sem material para isso. Eu fui conversar com o falecido Aloysio Gordo, Aloysio Leite, que trabalhava na... Na livraria? O dono da timbre. O dono da timbre, depois... Grande figura, grande figura. E ele era um dos caras da Cinemateca do Man, junto com o Cosme. Ele era o segundo do Cosme. E ele era um cara que fazia aquilo por prazer, por amor. Aloysio era muito rico de família. E ele trabalhava na Cinemateca, o salário dele era uma merreca, mas ele tinha aquela paixão também para o cinema, arquivos, não sei o quê. Com o Cosme eu fui conversar com o Aloysio. E o Aloysio me disse, porra, pode pegar esse dinheiro, vamos fazer um baita filme. Eu tenho aqui a invasão da UNE, eu tenho aqui a... Quando os estudantes protestaram contra o Foster Dulles, eu tenho aqui a greve dos bondes, eu tenho tudo aqui. Nós vamos fazer um filmão, pode pegar a grana. Eu peguei. Ele não tinha dois fotogramas. E eu já estava com dinheiro na mão. Já tinha começado a fazer o filme. E aí eu precisava... Realizar as imagens, né? Arrumar o material para os outros 90 minutos. Faltava a imagem para você fazer o filme. E aí eu comecei a viajar o Brasil atrás de fotogramas. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. As pessoas tinham medo naquela época, que era plena ditadura, AI-5. As pessoas não queriam se comprometer nem com a ideia do JK. Eu procurei a dona Sara, que ela falou, olha, eu te acho muito corajoso, eu estou para fazer um filme sobre o Juscelino. Nós agora pedimos ao governo militar, autorização para construir o memorial para o Juscelino em Brasília. E eles disseram que com a família JK nada, não dão, não emprestam, não alugam, não vendem. E aí eu fui atrás desse material, aí eu descobri um cara que tinha trabalhado numa produtora de publicidade e tinha umas imagens embaixo da cama. Aqui em São Paulo eu tive muita ajuda do Calil, que estava na época, era da Cinemateca, Cinemateca Brasileira. E aí vai virando um bolo de neve, quer dizer, aí eu descobri um dia imagens do Arquivo Nacional, não, da Agência Nacional, abandonadas num galpão no caso do Porto do Rio de Janeiro. Aí o meu parceiro chegou lá, tinha um bando de caras sem camisa, um calor danado, aquele galpão jogando baralho. Aí ele falou, vem cá, vocês guardam os acervos da Agência Nacional aqui? Até o bando de lata ali estragando e tal, goteira em cima da lata, poeira e tal. Aí o meu amigo, o Chico Moreira, que montou o filme, pegou essas latas e aí a gente achou a rebelião dos marinheiros em 64. A gente achou documentos fantásticos. No dia 26 de março, os marinheiros se reúnem no Sindicato dos Metalúrgicos para comemorar o aniversário de sua associação. Logo passam as reivindicações, como por exemplo, o direito de casar. A manifestação foi considerada um sério desafio ao princípio da hierarquia militar. Você tinha me perguntado os arquivos, né? Eu, aí, como é que os arquivos começam a me procurar? Depois que eu acabei o JK, que as pessoas viram aquele filme, viram a importância dos arquivos, naquela época o Arquivo Nacional não se preocupava com isso, não tinha essa preocupação com os arquivos. Então, eu um dia, por exemplo, estou na minha casa e recebo o telefonema de um lixeiro que morava num subúrbio do Rio de Janeiro e que me disse, eu tenho aqui um material que pode me interessar. Era um filmete de propaganda da ditadura militar do Brasil Grande. Eu fui na casa dele lá, meia, peguei, peguei os filmes, levei para mim, elas estavam em caixinhas de uma produtora. Falei, pô, sei lá, se foi alguém que resolveu prejudicar a produtora, jogou fora, que resolveu criar algum problema, liguei para a produtora para saber, ele falou, não, isso mesmo, era para jogar fora. Falei, bom, se ninguém quer, eu quero. E aí eu comecei a guardar, aí começou a aparecer. Um dia, quando eu estava fazendo Os Anos Rebeldes, em 92, me liga um cara do Paraná, dizendo que ele tinha feito um acordo trabalhista com uma televisão, ele tinha recebido filmes em pagamento ou a dívida trabalhista, ele tinha oferecido para vários organismos que guardavam o filme, ficavam só de graça. E aí eu comprei. Quer dizer, então eu acho que você tem muitas imagens que te procuram. No dia 25 de agosto de 1961, dia do soldado, outra cerimônia de condecoração, desta vez a bandeira, encerrou a meteórica carreira de Jânio. A UDN viveu um pesadelo. Antigitulistas históricos, os udenistas tinham perdido em 1950 o que tinham conquistado em 1945. Silvio, o JK acaba fazendo um grande sucesso de público, de crítica. E o que você acha se deve esse sucesso? Havia uma necessidade do brasileiro reencontrar sua história? Eu acho que o produtor tinha razão. Que era o que o Elinho Paulo queria. E eu acho que ele tinha razão. Quer dizer, na verdade, ele sinalizou para a gente fazer um filme para público. E o JK era esse desejo do Brasil discutir política e história. Na verdade, o que a gente vivia naquele momento com os milicos? Os milicos diziam que o golpe militar tinha sido necessário porque você não podia ter democracia e desenvolvimento. Enquanto você tivesse democracia, você não teria desenvolvimento. Então, o golpe foi importante. Com o JK a gente mostrou exatamente o quê? Você tinha, de 55 a 60, um governo extremamente democrático que respeitou profundamente a democracia e foi o momento que o Brasil cresceu mais. Foi o momento que o Brasil realmente sinalizou a possibilidade de virar um grande país. Então, o filme ia no contraponto da história construída pelos militares. E era isso que as pessoas queriam ver. A grande gincana patriótica, pelo menos em seus últimos quilômetros, foi capitaneada pelo próprio JK a bordo de um minúsculo e simbólico romizeta. Dom Quixote, dessa vez, quis simbolizar modestamente a proeza de ter desenhado no mapa 14 mil quilômetros de estradas. Em toda entrevista, eu percebi que você tem uma preocupação com resgate histórico. É uma militância mesmo histórica. E também percebi que você, às vezes, lida com a falta de recurso. Como é que é isso? É um resgate, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão? Ou, às vezes, você gostaria de ter mais recursos para você poder fazer essa militância com mais propriedade? Eu acho que você pegou bem a questão. Eu acho que é um resgate, não no sentido Glauberiano da uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, porque eu nunca me aventurei a fazer ficção, eu nunca trabalhei com esse grau de improviso que o Cinema Novo trabalhou. Mas eu não quero ter grandes tecnologias na mão. Eu sempre sonhei fazer coisas com poucos meios. Quer dizer, eu comecei a fazer cinema com câmera 16mm, gravador nagra. Nunca tive a ideia de fazer 35mm, grandes produções. Hoje em dia, eu aprendi com jovens que você, quanto menos tecnologia, melhor fica. Então, eu acho que se você pusesse muita grana na minha mão, eu ia me embaralhar, ia me perder todo com aquele coisa. Eu jamais saberia me virar com esses trilhos todos, essas coisas todas, porque eu quero uma camereta barata. Você é um homem de quarteto, não de orquestra. Exatamente. Eu não saberia jamais dirigir uma orquestra, entendeu? Eu acho que eu quero mesmo fazer um cinema que fale, um cinema que trabalha, que a tecnologia seja um acessório, não seja o essencial. A história é contada sempre pelos vencedores. No meu caso, eu posso dizer com muito orgulho que na conjuntura em que elas viveram, foram vencidos. Só que a história deu razão a eles. Agora, o Jango, por exemplo, ele surge por quê? Quando você faz o JK, que é mais ou menos uma conversa só com o produtor, o Jango já estava no seu universo cinematográfico para se transformar num personagem? Eu te digo que eles me escolhem, meus personagens me escolhem. Eu tinha feito o JK, tinha dado certo, tinha dado público. Um dia eu li uma notinha num jornal em que o Raul Riff tinha feito uma projeção de filmes do Jango na China e na União Soviética. Eu sou apaixonado por arquivos, quis ver esse material. O Raul Riff tinha sido, era um jornalista, tinha sido secretário de imprensa do Jango. Eu liguei para o Riff, o velho Riff, e falei, Riff, sou Silvio Tender, fiz o filme sobre o JK, eu queria ver o seu material. E aí ele falou com o maior prazer. E marcou um jantar na casa de um amigo. Eu fui jantar lá, eu fui o único que não jantei, porque eu cheguei tarde, já tinham jantado, morso de fome, chegando à faculdade. E o Riff atacou de frente, falou, por que tu não fazes um filme sobre o Jango? Isso daí foi em 81. Eu falei, olha, eu adoraria, mas, 80, final de 80, eu adoraria, mas o JK já foi difícil, o Jango eu acho que é impossível. O Jango não tinha sido ainda nem anistiado, e não vamos arranjar dinheiro. Ele falou, eu me comprometo contigo a te ajudar. E, dito e feito, fui eu, ele, o Eduardo Schweik, que era um militar ligado ao Jango, da Casa Militar, botamos ternos três, íamos falar com as pessoas ricas, amigas, que tinham algum compromisso político e tal, para botar grana no Jango. A Denise Goulart, filha do presidente, foi a primeira a entrar, ela entrou logo com 20% do orçamento. O Hélio Paulo Ferraz entrou com mais 20%, depois ele teve que comprar uma cota, suplementar, porque não deu para acabar. Nós, técnicos e artistas e profissionais envolvidos, compramos uma cota, todo mundo trabalhou sem remuneração, nós trabalhamos em troca de uma percentagem de bilheteria do filme, e deu, ganhamos dinheiro. Ou seja, estava apostando que fosse fazer sucesso. É, e aí, porque não tinha. Pelo menos deu um retorno. Nessa época, nós não tínhamos nenhum apoio oficial, Embrafilme, nada, ninguém botou dinheiro nesse filme. E aí, juntamos, e aí, com isso, a gente já tinha sessenta e tantos por cento. Tem um amigo oculto do Jango, que nunca apareceu, não posso mencionar, mas ele foi ministro do Getúlio, e ele comprou uma cota em homenagem ao doutor Getúlio. E aí, com isso, a gente fechou, fechou as contas e conseguiu fazer o filme, e o filme se pagou em um mês. Na tarde de 13 de agosto, chega até aqui, João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Como que foi a entrevista com o Brizola para esse filme? Foi engraçado, porque o Brizola foi muito difícil, ele está sempre adiando, não sei o quê, até a hora que ele topou da entrevista, marcou num lugar neutro, você vê que o fundo dele é neutro, ele não recebeu em casa na casa dele. Por causa da Dona Neuza, certamente. Não, foi na produtora do filme que a gente estava editando, a gente foi lá na produtora encontrar a gente. Não sei se foi causa da Dona Neuza, não sei por quê, ele não fez em casa. E aí, ele chegou, eu tinha quatro latas de filme, que naquele momento faziam 40 minutos, porque o cinema era muito caro, a lata de filme custava 120 dólares, mais revelação, mais copiagem e tal. Cada 10 minutos custava a bagatela de 200, 200 e poucos dólares. Então, eu consegui quatro latas para ouvir o Brizola. E aí, quando eu fiz a primeira pergunta a ele, que ele respondeu, por que barrabás? Aí, botei a mão na cara, falei, estou ferrado, não vai sair nada. O engenheiro falava, né? E ele é um cara que dá uma entrevista olhando para a plateia. Ele precisa de plateia. E aí, quando ele falou, por que barrabás que eu fiz assim? Ele mudou na hora e foi aí para a operação para o Adessan, o golpe, aí ficou legal, ficou ótimo. Mas foi complicado. Como também conseguimos informar aos próprios militares, ao ponto que a junta militar que ocupou o governo dava a ordem para uma unidade militar marchar contra o sul e eram os próprios oficiais que se reuniam e decidiam recusar a ordem. E o sucesso do Jango? Esse é um filme que consegue uma grande militarista e também está, vem, cavalgando o movimento das diretas, né? É, ele, na verdade, ele fica pronto em março. Eu juro que eu não sou bitonista, eu não podia imaginar que em 84 ia ter uma campanha pelas diretas, até porque é uma coisa que nasce em 83 e eu já estava fazendo filme desde 81, mas na hora que ele é ligado, que ele é lançado, é lançado junto com as diretas, ele vira o filme das diretas. E aí, explodiu e foi muito orgulhoso ter feito isso. Agora, você acha que, como já se diz, já descreveram até, que o seu cinema é uma espécie de um cinema de heróis? JK, Jango? Sim, por que não? Por que não? Eu, a gente discute muito isso, os cineastas discutem muito isso, os críticos discutem muito isso, né? Eu agora vi o filme do Ken Lout, A Procura de Eric, e ele constrói um herói, um herói proletário, né? Um cara que se reencontra com ele mesmo. Eu não, o Raul Riff, o Arnaldo Carrilho, que é um diplomata, que é um grande pensador, amigo do Glauber e tal, ele me define como cineasta dos sonhos interrompidos, porque, na verdade, é um cinema de heróis, agora heróis que não chegaram a um final, né? O Jango, o JK, ele não volta à presidência em 65, morre longe do poder, o Jango é deposto, né? O Glauber morre cedo, então, eu acho que é um pouco isso, quer dizer, eu trabalho heróis, agora heróis, um pouco malditos, quer dizer, heróis que não são os vitoriosos, como a gente discute, quer dizer, a história é contada sempre pelos vencedores, no meu caso, eu posso dizer com muito orgulho que na conjuntura em que elas viveram, foram vencidos, só que a história deu razão a eles. No dia 2 de abril, com os gaúchos desmobilizados, Jango partiu para São Borja e em seguida para o exílio no Uruguai. O que aconteceu é que o artista brasileiro rompeu o pacto social que ele tinha com o Brasil e com a realidade brasileira. Nós tínhamos um pacto com o país e o Silvio registra o rompimento desse pacto, ele registra a tragédia desse rompimento. Você acredita que, de fato, o artista brasileiro está ou é menos envolvido com a política? Eu estou muito assustado com tudo que está acontecendo, eu estou muito perplexo, porque eu acho que os artistas brasileiros eles são fundamentais na luta contra a ditadura. Os artistas brasileiros são militantes desde o primeiro momento contra a ditadura, quer dizer, não só antes da ditadura eles estavam engajados na UNE, no CPC, naquela ação política da arte e da política, como depois do golpe de 64, quando os políticos são proscritos, os partidos proibidos, os sindicatos sob intervenção é o artista que vai às ruas protestar. É o Stanislau Ponte Preta, é o Ferreira Goulart, é o Teatro de Arena, Teatro Opinião, é o Vianinha, é a música de protesto. Então, o Brasil, durante aqueles anos todos de ditadura, pulsava a política. Você vai ver todos os manifestos assinando, pedindo liberdade, anistia, todos os manifestos, cheio de nomes de artistas. Hoje, a gente está vivendo uma indiferença total ao que acontece no país. Isso é muito grave. Isso é muito grave quando os seus artistas abrem mão do papel que eles têm histórico de sinalizar para a sociedade mudanças necessárias, alguma coisa está grave quando grave está acontecendo no país. Isso me preocupa muito. Eu continuo nesse caminho da luta política porque eu acho que, como disse o Boal numa entrevista que ele me deu, eu, antes de ser artista, sou cidadão. Ser cidadão engajado é participar da transformação da sociedade. Então, infelizmente, hoje somos muito poucos nesse barco, mas eu acho que é um barco mais do que necessário. o Boal é o Boal do Boal Você ouviu como foi a reação do público à época daquelas cenas do golpe contra o Jango? Olha, o filme Jango, ele foi assistido como um western, como um filme de bandido e mocinho em que as pessoas aplaudiam dentro do cinema, vaiavam dentro do cinema, riam dentro do cinema, ele não foi visto como um documentário, ele foi visto como um filme e como um filme que mexia com as emoções da pessoa. Eu adoro isso. Havia uma torcida, né? Havia uma torcida histórica, uma torcida histórica. A família, os amigos e ex-auxiliares estenderam sobre o caixão do ex-presidente da república a bandeira da anistia. O silêncio foi a versão oficial do governo. Você vê uma evolução da sua filmografia relacionada, digamos, a essa questão de um certo momento histórico em que se exigia um exame crítico, enfim, um resgate da história e que isso de alguma forma mudou e minha geração é muito influenciada por essa peixa de a gente viver sem perspectivas, enfim, as ideologias morreram e a gente vive nessa indefinição. Se você, enfim, no sentido de um cinema mais direcionado ao diagnóstico da nossa época e mais direcionado ao momento de agora e possibilidade de novas perspectivas, enfim. Olha, o que eu sempre tento fazer é um diagnóstico da época que a gente vive, quer dizer, eu fiz com o JK, fiz com o Jango, mais recentemente eu trabalhei Marighella, trabalhei o Castro Alves nos anos 90 quando achava que os jovens estavam muito niilistas e sem uma visão política de mundo. Eu mostrei a história de um poeta que morreu com 24 anos deixando uma obra madura que era um poeta que era em pleno império republicano, socialista e anti-escravidão. A biografia do Castro Alves é um exemplo de vida maravilhosa. Em 1871 ele chama as mulheres baianas para comprarem escravos para libertar. E ele fala e a quem se pede isso? É a voz senhoras caridosas e não a voz banqueiros ou milionários. Quer dizer, ele tinha essa visão. em 1871 ele faz uma proclamação defendendo o direito de voto das mulheres. Coisa que no mundo só vai acontecer em 1906. Então esse niilismo do jovem daqueles anos 90 eu tento responder com Castro Alves. Fiz Marighella no começo de 2000 quer dizer, agora são os 40 anos do assassinato dele esse filme já está pronto há 7, 8 anos. Eu fiz o Glauber em 2004 para mostrar um artista transcendente transgressor que se preocupava de fazer uma revolução pela arte na arte. Eu reputo que o mundo dos anos 60 teve 3 grandes cineastas transgressores que foi o Pasolini, o Godard e o Glauber. Então eu quis falar disso. Recentemente eu terminei o Milton Santos que é a possibilidade da gente discutir a renovação e a revolução terem migrado para a periferia. E como coloca o Milton Santos para a periferia do mundo, os países mais pobres no conjunto das nações, os moradores mais pobres desses países é a juventude. Eu acho que de repente isso aí explica também um pouco uma questão anterior que foi colocada da minha geração não estar muito ligada em artes, em política, os artistas não estariam muito ligados em política. É porque eu acho que os artistas políticos migraram para a periferia e o que foi feito pelo Cinema Novo, pela Bossa Nova, hoje é feito pelo Cineclube de Periferia, o Mato Cuangu lá na Baixada Fluminense ou o Benegão e todos esses hip-hopistas e funqueiros têm hoje na cultura o que a Bossa Nova teve nos anos 60 ou a Tropicália nos anos 70. Então, acho que houve essa migração. Eu não acredito que o jovem de hoje seja mais despolitizado do que o jovem da minha geração. Eu acho que eu acredito que ele é diferente. Aí eu faço um filme sobre um grupo de comediantes e aí um crítico escreve Silvio Temer quem diria? Como se eu tivesse que estar fechado num casulo político. Era uma vez um cearense de Sobral, um cigano de Niterói, um carioca da Mangueira e um mineiro de Sete Lagoas. Há muitos e muitos anos eles se encontraram no Rio de Janeiro e resolveram formar o quarteto mais querido e mais engraçado do Brasil, os Trapalhões. Você faz, dirige um documentário que é o documentário de maior público no cinema brasileiro que é o documentário sobre os Trapalhões. E daí era um projeto pessoal também? Não. Esse foi o convite. Eu terminei de fazer o JK, eu sou paralela às minhas atividades de cineasta, sou professor da PUC do Rio de Janeiro há 30 anos. E o Paulinho Aragão, filho do Renato, era meu aluno e eu nunca tive preconceito contra nada nem contra ninguém. Então eu conversava muito com o Paulinho, o Paulinho era uma pessoa adorável e aí ele meio que um dia me sondou se eu topava fazer alguma coisa com os Trapalhões. Eu falei, claro, na verdade os Trapalhões foi o filme que me profissionalizou, foi o filme que eu fui contratado para fazer. O JK era um filme de amor, de paixão, aquela coisa que o amigo bancou, que eu trabalhava de dia na faculdade, montava de noite ou montava de dia, dava aula à noite e tal. E o JK foi contratado por uma produtora pelo grupo de comediantes mais famosos do Brasil como uma bilheteria no cinema para fazer um filme. Pude trocar o carro, troquei o ar-condicionado, foi legal, foi bom ter conhecido os Trapalhões de perto, convivido com eles e de quebra me deu a maior bilheteria do cinema e documentário brasileiro de todos os tempos. O que na época foi visto com muita crítica pelos críticos. Didi, Dendemus, Sui e Zacarias são quatro atletas do humor e por isso devem cumprir o exigente ritual das seleções. Viagens de avião, rostos admirativos, impessoais, trens, malícias, invenções. Eu apanho até hoje por conta desse filme, mas ele é a maior bilheteria. Por que isso? Ele não é meu, ele não é meu, na verdade aquele filme é dos Trapalhões e eu fiz para eles com muito orgulho. Eu digo isso na boa e na ruim, quer dizer, a bilheteria não é minha. Entendeu? A bilheteria de um milhão e setecentos mil espectadores é dos Trapalhões, é deles, eles tinham público, eu não. Entendeu? Eu fiz uma aliança com eles e para mim foi muito boa. Agora... E por que tanta crítica contra você? qual que é? Você ser uma pessoa identificada com a esquerda, estar trabalhando com artistas populares? Você não pude naquela época? Hoje pode, hoje eu acho que as pessoas se arrependem do que elas falaram. Eu queria reler as críticas para os críticos e ver o que eles eram, porque no começo do programa você me dizia que eu sou acusado de fazer filmes só de grandes personagens, heróis, não sei o quê. Aí eu faço um filme sobre um grupo de comediantes e aí um crítico escreve Silvio Temer quem diria. Como se eu tivesse que estar fechado num casulo político. Eu só posso fazer esse tipo de expressão. Se não for esse tipo de expressão não sou eu. Mentira, cara. Eu tenho direito de fazer tudo. Agora como que é, por exemplo, navegar em cima do JK, que é um presidente da república, um homem que tem uma trajetória importante no país e de repente você está do outro lado filmando artistas populares de grande sucesso, mas artistas, sem essa conotação política mais explícita? É tão bom quanto é um filme e na verdade o que é que uma crítica de cinema, uma crítica na verdade literária, fez uma crítica de cinema em minha defesa que é uma pessoa maravilhosa que é a Flora Sossequinte. Flora é uma grande escritora, trabalha com literatura e fazia crítica de teatro infantil de teatro no JB e ela faz um artigo em minha defesa, ela é uma figura linda, dizendo que eu abria o brinquedo para ver como ele funciona por dentro, que eu tinha a mesma curiosidade que uma criança tem de abrir um brinquedo para ver como ele funciona. Eu acho que é isso, o trabalho é isso, é a possibilidade que eu tenho de chegar perto do grupo de artistas mais populares, mais famosos do Brasil, os caras que naquela época em 1981 viajavam de jatinho fretado, não era todo artista que conseguia isso, talvez alguns músicos sertanejos aqui no Brasil eram muito pouco, os caras iam de jatinho fretado para o Rio Grande do Sul apresentar a arte deles num baita estádio, 40 mil pessoas assistindo, quem é artista que pode fazer isso? Eu vou me privar desse direito, desse luxo, eu vou me privar do direito de filmar eles em Hollywood, porque eles eram o único grupo de artistas que comprou, ele alugou o estúdio da Universal para filmar uma sequência de saltimbancos trapalhões, entendeu? Que bobagem é essa, que caretice é essa de eu não poder trabalhar com o grupo de maior expressão popular do Brasil, eu fiz com muito orgulho. Durante 10 dias, os quatro viveram a rotina da meca do cinema entre galvóis e monstros. No mesmo estúdio em que foi filmado A Guerra nas Estrelas, Didi, Dedé, Musso e Zagarias conviveram com a técnica da grande indústria cinematográfica. Patrulha. É Patrulha, Patrulha, a mesma Patrulha que pegou o Nelson Pereira quando ele fez Na Estrada da Vida com o Zé Rico e o Milionário. Entendeu? Vai ver os trapalhões, agora eu vou passar juntando dois temas que você discutiu, cineclubismo e trapalhões. Eu vou participar do encontro de cineclubistas em Santa Maria quando eu vou ser homenageado pelas minhas atividades cineclubísticas, que eu tenho muito orgulho dessa relação, e eles vão abrir uma mostra minha na Praça Pública com os trapalhões, por ser o filme mais popular no meu ciclo. Então, pra mim é ótimo, eu quero rever esse filme. E hoje você tem lá uma visita saudável do que foram os trapalhões, você tem, vai poder ver mais do Mussum, vai poder ver mais do Zacarias. Pode contar comigo, vai para, vai tratar da sua galinha, vai procurar sua turma lá no seu galinheiro, eu sou bom de briga, sou bom de briga. Tu é bom? Tu briga? Brigo sim. Prepararam. Como que foi a filmagem? O trabalho com eles? Eles são mais engraçados na vida real que na tela. Foi uma filmagem muito engraçada. O Mussum era uma figura maravilhosa, né? O Mussum era um encrenqueiro engraçado. Ele só me chamava de Rolha de Poço. Rolha de Poço? Ele era o Zacarias, que era o Mauro, né? Então todos muito engraçados. O Zezé tinha na casa dele, o quarto dele reproduziu um quarto de motel, espelho do teto, luz, sombra. Eram figuras muito engraçadas. Foi um belo aprendizado. Eu estou fazendo saber, vou saber fazer tudo de que eu sou afim. Logo eu que criei que não crer, era um vero crer, hoje oro sobre patins. Sampa na boca do rio. O meu projeto do Brasil Periga a ser de você mas mesmo na depressão O que você acredita que possa ter aprendido se isso aconteceu com esse universo popular deles para o seu cinema? Eu acho que aprendi muito a olhar o povo com outros olhos. Quer dizer, eu não abro mão do cinema que eu faço, mas eu tenho, graças a esse convívio, consciência de que eu faço um cinema de elite. O meu cinema é um cinema para pessoas politizadas. O público que assiste o Trapalhão não assiste meus filmes. Agora, você acha que na narrativa do Mundo Mágico dos Trapalhões, para conseguir esse público, você teve que facilitar uma certa narrativa, uma certa compreensão do filme ou não? Você foi ali o Silvio Tendré do JK. Eu vou te falar que talvez esse tenha sido o meu erro. Eu, na verdade, não quis abrir mão do Silvio Tendré do JK. Se eu tivesse feito o filme que eles pensaram, o filme não teria tido 1.7 milhões, tinha tido 3 milhões dos espectadores. E aí, a ovação, o rebolar do jogo de cinturo, o drible nas regas do jogo e no estresse. Eu acho que ali eu errei, eu acho que ali eu fiz um filme com o meu discurso. E, na verdade, eu devia ter entrado no discurso deles, que, na verdade, o que eles queriam era uma antologia. Na verdade, eles não queriam um filme documentário. Criança não gosta de documentário. Criança gosta de documentário de bichinho. Mas documentário da criança não gosta de conhecer a história dos trapalhões, não quer saber da vida deles. Eu recebi uma carta de um cara que é muito dura porque ele escreveu, ele mandou a carta dizendo que quando ele era criança ele foi ver o documentário. A mãe dele levou ele. Ele saiu chorando do cinema, a mãe dele pediu desculpas a ele por ter levado para ver aquele filme, porque ela não sabia que era um documentário. Só muitos anos mais tarde ele entendeu o que era um documentário. Ele ficou frustrado, para dizer. Muito. Na verdade, as pessoas queriam os trapalhões. Eu contei a história dos trapalhões. Silvio, o encontro com Milton Santos foi exibido na laje de um bar no extremo sul da cidade de São Paulo. Um projeto da Cooperifa que promove debates sobre documentários, enfim. Nem uma garoa fria acalmou os ânimos de um debate que durou horas. O que você acha que esse protagonismo recente da periferia tem a ver com o otimismo do Milton Santos e você como cineclubista? Olha, eu acho que tem tudo a ver. Quer dizer, eu mudei muito minha visão de mundo depois de ter conhecido o Milton Santos e sobretudo ter feito esse filme. Porque eu conheci o Milton Santos em 1995 quando eu estava fazendo um filme sobre Josué de Castro. O Milton Santos chega em maior prêmio de geografia do mundo, Voltrandit. Estava morando em Paris. e eu fui à Europa para entrevistar ele, o Abad Pierre e o Mário Soares que então era presidente de Portugal. O Milton Santos foi ao longo da minha vida a entrevista mais difícil de cortar. Porque ele só falou coisas absolutamente geniais. Ele era de uma lucidez que é uma loucura. Eu estou te falando em 1995 quando nós estávamos num momento de euforia com a globalização. Virar. Virar uma globalização sociedade. Sim, 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 sim. Acho que a humanidade está destinada a... Que bom. Porque na verdade nunca houve humanidade. Agora tu está vendo, né? É verdade. Acho que essa que é a coisa. Então nós estamos fazendo os ensaios da... da... do que será a humanidade. Nunca houve. Eu confesso que eu vi os encantos naquela possibilidade de viajar ao mundo, comprar produtos, toda aquela liberdade que havia no mundo, pós-queda do muro e tal. Eu vi um lado muito bom nisso tudo. E aí, o Milton Santos, com aquele sorriso dele sarcástico, ele ria e dizia não vai dar certo. e aquilo para mim era uma ducha fria, né? E eu disse, mas professor, de onde o senhor tirou que isso não vai dar certo? Porque o senhor está dizendo isso? Ele riu e falou que não vai ter para todo mundo. Cinco, seis anos depois ele tinha toda a razão. Quer dizer, ele conseguiu ver alguns anos antes o que nós só vimos depois. e depois eu fui convivendo com ele nesses anos 90 até 2000. Quando eu soube que ele estava, eu queria fazer um filme com ele, quando eu soube que ele estava muito doente, eu falei agora ou nunca. E ele topou me dar aquela entrevista e nós fomos para o gabinete dele. E eu estava duro, eu tinha, para os cineastas presentes, vocês devem se lembrar, eu tinha uma câmera VX1000, que era um Volkswagen, na câmera, foi a primeira que permitiu fazer cinema, cinema em, em vídeo e tal, mas era na câmera muito primata. Eu peguei um ônibus, vim a São Paulo com um amigo, tinha um outro amigo meu que nos recebeu aqui, fomos num velho Chevette até a USP entrevistar o professor Milton Santos a bordo de um Chevette com uma VX1000. Chevette velhinho. E aí nós sentamos diante daqueles gigantes com aquelas coisas rudimentares, primárias, e ele começou a falar coisas maravilhosas. E aí eu fui me assustando com o nosso estado de indigência. E eu falei, num determinado momento eu fiquei apavorado, disse, mas professor, o que que garante ao senhor que essas coisas que eu estou falando vão repercutir, vão permanecer? Ele apontou a câmera e falou, você. E aí apontou para a câmera. E aí ele me disse, com poucos instrumentos podem se fazer coisas também substanciais. então eu entendi o mundo que estava nascendo, quer dizer, e aí aprendi em três minutos com aquele filósofo que todo aquele mundo que eu acreditava da alta tecnologia, dos grandes recursos, da câmera, era tudo mentira. Na verdade, o que era importante era o que as pessoas diziam. Mas as outras formas todas em manifestação que são propriamente culturais, mas que não aparecem com essa aura de cultura que é reservada, digamos assim, a parcelas já privilegiadas que fazem cultura, os outros fazem outras coisas. A gente não admite dizer imediatamente que o que eles fazem é cultura, porque o que eles fazem é cultura e a política ao mesmo tempo. Silvio Tendro, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também os nossos convidados, o Chico, o João Carlos, o João Cláudio e o Tiago. Até o nosso próximo Sala de Cinema Contas Histórias e Personagens do Cinema Brasileiro. Até lá! Sala de Cinema Brasileiro. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto